E aí pessoal, vou fazer um unboxing da série Lostin, que eu comprei, né? Acabou de chegar, tá? E contém 6 temporadas, 38 discos. Tá lacrado, né? Então vou abrir aqui e mostrar o que contém. Aqui tem extras, tem no de gravação de cada temporada. E tem bastante coisas aqui que tem bônus, né? Que dá pra aproveitar. Meio difícil aqui. Meio pra abrir. Meio pra abrir. E aí, eu consegui. Então, aqui está. Meio difícil pra gravar pra vocês, né? E aí, eu consegui. Então, aqui contém os discos, né? Tudo bem feito. Primeira temporada. Opa, saiu aqui. Aqui é o sétimo disco. Original, né, pessoal? Tudo bem feito. Tudo grafitado aí. Agora eu vou abrir da segunda. Aí, a segunda aqui já mostra as coisas sobre o que aparece, né? Na segunda temporada, que é sobre a iniciativa Dharma, né? Que já começa a aparecer já, até que fica apertando o botão pra salvar o mundo. Essas coisas. Aí, a terceira já é quando o pessoal já pega, né? O médico lá, leva lá pra fazer cirurgia lá no... E aí, a quarta já é sobre o pessoal que aparece, que é destruir a ilha. A quinta já é mais quando a continuação, né? Sobre a quarta, lógico. E a sexta, né? É, a reta final. A reta final. Tudo grafitado. Tudo bem feito. É isso aí. Como que eu já assisti, né? Pra... Ter a coleção mesmo. E... Um vídeo mais rápido aí. Sim. Comentário ou não. E... Beleza? So here I go again, chasing you down again, why do I don't last? Over and over, over and over, I fall for you, over and over, over and over, I try not...